Em Hammar e os segredos das selvas, Hammar está trabalhando numa pesquisa buscando os segredos à longevidade. Mas aparecem situações que ameaçam terminar, não somente sua própria vida, mas a de seu colega professor Otten e também de seu ajudante Charlie. Animais estranhos aparecem subitamente e aterrorizam os nativos. Há também superstições nativas e adoração de ídolos, e aqueles que procuram a selva para roubá-la de seus tesouros ocultos. Você tem razão, é a melhor opala que eu já vi na minha vida. Eu disse que valia uma fortuna. Outra coisa que atrai os homens ambiciosos e inescrupulosos é o Martín. Procurar esses bandidos e resolver situações misteriosas ocupa quase todo o tempo de Hammar, deixando muito pouco para as suas experiências. Mas Hammar está apto para todas as emergências que acontecem frequentemente, trazendo perigos e aventuras a quase todos os momentos de Hammar e os segredos das selvas. Obrigada.